Quase 200 atletas, 25 times de várias partes do país, 7 deles da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Até domingo, a ABDA recebe a segunda edição do Aba-Uaba, nome esquisitão, mas cheio de significado. É a versão latino-americana do maior festival de polo aquático do mundo, criado na Itália. Resumindo, Bauru é, até o próximo fim de semana, a capital nacional do esporte. Esse nome aqui é conhecido no mundo inteiro, tem em tudo quanto é canto do planeta. E é, nós temos a nossa versão brasileira, e mais do que isso, acontecendo aqui em Bauru. Só que aí na sua casa você deve estar se perguntando, o que quer dizer Aba-Uaba? Eu vou te explicar. H-A, rap. B-A, baby. W-A, water. E B-A, ball. Isso quer dizer, criança feliz na água com a bola. Ou seja, tem tudo a ver com o polo aquático. O mantenedor da ABDA explica que realizar a segunda edição do Aba-Uaba, ainda na pandemia, foi um imenso desafio. Mas o esforço está mais do que recompensado, porque crianças e adolescentes com 13 anos no máximo vivem o evento. Para nós, cada atividade é super importante, porque para cada atividade é uma criança. E cada criança para nós é a criança. E eu sempre falo que a criança mais importante para a BDA é aquela que vai entrar. Porque é aquela que merece o maior carinho, a maior atenção e a maior dedicação. Então, com esse trabalho todo de amor, desenvolvimento, e utilizando as pessoas que aqui vão se formando, para serem os nossos profissionais, então quem dá suporte a toda essa organização que você vê, foi toda feita pelos alunos da BDA. Quando os jogos começaram na piscina, Aba-Uaba, ou melhor, crianças felizes na água com a bola. Cada jogo pegado. O Átila é o técnico do time adulto da BDA. Esse gringo sabe tudo de polo. Foi medalha de ouro pela Hungria em 1976, nas Olimpíadas de Montreal, no Canadá. Ele diz que novos talentos aparecem em eventos assim. O polo aquático agora tem uma evolução muito grande. E agora, se a gente começa da criança há 10 anos, 9 a 10 anos, e agora depois, quando essa criança chega há 20, 25 anos, e agora eu acho que vai ter uma evolução muito, muito, muito mais. O João Pedro tem 13 anos. É do sub-13 da BDA. Já está na terceira edição do Aba-Uaba. Duas aqui em Bauru, uma na Itália. Cheio de experiência, ele sonha alto. É um campeonato muito esperado por todos, né? Disputado? Disputado, bem disputado. E é um campeonato que é muito difícil de você ser convocado. Já o Gabriel ainda é novato. Só tem 10 anos. E joga no sub-10 da BDA. Ele que é o topo do polo aquático. Talvez pegar a seleção e ser o melhor do mundo. Só ser o melhor do mundo? Sim. Sabe que tem que trabalhar, né? Aham. Está se esforçando para isso? Muito. Ah, pena que não deu tempo. Vou finalizar com um comentário que eu tinha colocado no final dessa matéria. Valeu, Abda! Boa, Abda!